A praia que deixa o mundo de boca aberta, e aí a festa da galera lotando, aqui o estádio especialmente construído para este mundial de vôlei de praia. Na primeira partida você acompanhou a definição, já temos um finalista Paulão Paulo Emílio, eles venceram Moeira e Garrido por 15 e 11, agora, agora, os reis da praia, enfrentam aí os brasileiros, estão chegando, Nilo e Anjinho, Nilo na frente, Anjinho atrás, e a recepção da galera, essa torcida vai jogar muito com eles, tenho certeza disso, Nilo e Anjinho, o Anjinho está numa fase total de felicidade, está dando tudo certo para ele, uma revelação do vôleibol brasileiro, tem apenas 20 anos, participou de dois mundiais juvenis, defendendo a seleção brasileira. Aí os reis da praia, os melhores do mundo, Randy Stoclos e Indy Smith. À direita está aí o Stoclos, mais conhecido no Brasil como armário. Calça 49, tem esse ombro com essa largura toda, é uma fera na rede, Randy Stoclos. E apesar desse corpo, qualquer pai nos Estados Unidos mandaria jogar futebol americano, o deles estimulou exatamente o contrário, o vôlei, porque o vôlei não tem o contato do corpo, é mais arte, é mais técnica. De um lado no aquecimento, Cindy e Smith, e olha o retrospecto de Nilo e Anjinho. Ganharam, perderam a primeira partida para Paulão, Paulo Emílio, depois a recuperação. Ganharam de Túlio Marcos 15,10, da dupla terceira do mundo, francesa, Penigot-Jodar 15,5, ganharam dos australianos, Bardem-Prosser 15,2 e na definição da vaga, ganharam de Tênis, Zé Marco, de 15,7, o retrospecto de Nilo e Anjinho. Esse é o Cindy Smith, considerado o jogador mais técnico da dupla. A força fica por conta do Randy Stoclos. E o retrospecto deles, invictos, venceram a dupla australiana, Bardem-Prosser 15,3, A dupla brasileira, Franco Roberto Lopes, 15,6, e a dupla Paulão, Paulo Emílio, 15,3. Num jogo em que a dupla Paulão, Paulo Emílio, se pouparam para a definição que seria no jogo seguinte. A torcida pode ser o terceiro jogador da dupla brasileira. E eu dizia do Anjinho, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira principal, que vai treinar, está ele aí, para a Olimpíada. Tem 20 anos, 1,84, já jogou em vários clubes do Brasil. E agora, como levantador do Fiat Minas, é convocado para a seleção brasileira que vai à Olimpíada de Barcelona. Alto astral. E o Nilo, 21 anos, mais alto, jogador da rede, 1,92. Jogador também inteligente, está se formando em odontologia. Do outro lado, a dupla americana, Cindy Smith, 34 anos, 1,90. O seu companheiro, Randy Staclos. Está ele aí, 32 anos, 1,93. E uma excepcional impulsão na rede. Segundo o paulão da dupla, Paulo Emílio, com aquele pezão de 48, o Staclos tem que ter impulsão mesmo. Expectativa de Luiz Fernando Lima para esta segunda semifinal. É um detalhe que não pode passar desapercebido. A idade dos jogadores, Cindy Smith, 34 anos, Randy Staclos, 32. O Nilo tem 20 anos, o Anjinho tem 21. Essa diferença de idade, ela é fundamental porque ela mostra que os jogadores americanos têm aquilo que tem de sobra, aquilo que falta aos brasileiros. Muita experiência. E chegaram a essa idade jogando vôlei de praia e ainda como números um do mundo, não é à toa, porque sobra neles também o talento. Os dois jogadores que já foram do vôleibol de quadra, passaram pela seleção norte-americana, optaram 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, por fazer uma carreira no vôlei de praia. Eles foram no vôleibol de praia e continuam sendo sustentáculos de um movimento que hoje já se espalha por todo mundo. O vôleibol de praia agora tem um circuito mundial, tem seis etapas, os torneios têm que ter no mínimo um prêmio de 100 mil dólares. O circuito mundial deste ano vai distribuir mais de um milhão de dólares entre prêmios e benefícios que incluem passagens, hospedagens para jogadores. Ou seja, o vôleibol de praia está se profissionalizando em todo mundo e já está pleiteando uma vaga nas Olimpíadas. Esse ano, depois dos Jogos de Barcelona, nós vamos ter um torneio de exibição do vôleibol de praia que deve ser, talvez, um torneio que vai reunir forças expressivas de vários países do mundo e vai mostrar como o vôleibol de praia quer mostrar já para as autoridades olímpicas que ele tem condições hoje, tem estrutura e tem qualidades para merecer um lugar no programa olímpico. E esses dois jogadores, Cindy Smith e Randy Stockler, eles são hoje jogadores, são os números um do mundo, são as principais estrelas e são também dirigentes. Ou seja, eles estão pelo lado da associação dos jogadores. Junto à Federação Internacional de Vôleibol, são eles os jogadores hoje que reivindicam para o circuito e para o vôleibol de praia melhores condições, melhores prêmios e são grandes responsáveis por esse espetáculo que nós vamos ver agora nesse jogo que, com a torcida empurrando, pode até ter alguma complicação. Mas nós vimos agora há pouco o retrospecto, Cindy Smith e Randy Stockler só sofreram 12 pontos nos seus três jogos iniciais. Ou seja, é uma dupla para apreciar e vamos ver o que acontece. Aí os cumprimentos iniciais, Fernandão. Bem, o Nilo e o Anjinho, eles deram uma declaração bem interessante. Eles falaram que eles têm fé em milagre. Então, realmente, só um milagre, né? Eu não diria isso. Eu diria que existe uma possibilidade, a possibilidade da equipe brasileira sacar bem e com isso dificultar, obviamente, o ataque americano. O Anjinho tem um excelente saque e depende, basicamente, do saque brasileiro. Foi ele que sacou. Aí a colocação de Stockler, recuperando o saque. E o Sport tem essa característica bonita, que é exatamente a busca da superação do seu próprio limite. Sacando o Cindy e o Smith. Tá no fundo a dupla brasileira. Boa deixada do Nilo Balafora. É um bom sinal essa deixada, hein? Porque é sinal que ele tá vendo, lendo a bola, percebendo a força e tendo decisão. Encarou o bloqueio. Outra colocada do Stockler. O Smith foi quem sacou. Agora rodou. Stockler no saque forçado. Anjinho. Passou bem. Colocou. Bola por muito pouco. Essa bola foi pra fora, é o primeiro ponto. 1 a 0, Estados Unidos. Milo passou bem. Uma bola difícil. Tá dividida. Encarou. Dividiu. Valeu. Vale a garra. Vale o momento. Vale o resultado. O juiz italiano, Roberto Reggiani, considerou a bola boa. Mas os americanos reclamaram muito, porque pelas regras que ainda estão valendo, essa bola deveria ser voltada, já que ficou um segundo em disputa no ar. Por debaixo é o Wellington Feitosa. Defendeu o Anjinho. Vai no contra-ataque o Brasil. Você, Anjinho. Colocou em cima do Stockler. Agora abriu. Tentou receber. Recupera. Evita o ponto brasileiro Stockler. A conversa de ontem, o Anjinho dizia como os americanos têm um controle psicológico do jogo e sabem explorar os erros. Queimou essa bola. Roda o Brasil. Começo de jogo em Copacabana. Mundial de vôlei de praia. Segunda semifinal. Estados Unidos 1, Brasil 0. Passe do Smith. O ataque é dele. Abriu o Nilo. Conseguiu defender. Outra vez. Agora o ataque do Stockler. O Anjinho encarou. Quase que o Nilo pegou. 1 a 0 para Cindy Smith. Rando Stockler. Sacou Stockler em cima do Anjinho. O Anjinho é mais baixo. Mas o levantamento... Põe a bola. O levantamento do Nilo está excelente. Porque ele está colocando a bola a um metro longe da rede permitindo ao Anjinho, que é mais baixo, que o Stockler definir a melhor posição, a melhor atitude de ataque. Sacou o Anjinho. Boa bola. O ataque de Smith. Saiu o André. Quase que o Nilo pegou. Isso que o senhor falou é corretíssimo. O levantamento brasileiro, em hipótese nenhuma, pode ser grudado na rede. Em razão da alta estatura do bloqueio americano. Sacando o Smith. Permanece 1 a 0. Estados Unidos. Nilo passou. Tentou encarar o bloqueio do Stockler. Aí é suicídio. 2 a 0. E foi bom que ele percebeu isso agora no começo. Smith. Em cima dele. Bola difícil. Anjinho conserta. Levantou legal. A explosão. Recuperação americana. Smith abriu. Pegou legal. Nilo pediu. É pra ele. Não encarou não. Colocou. Smith na cobertura. O ataque. Olha os americanos. A bola bate e a ponto. O que impressiona nessa dupla norte-americana, o placar tá aí 3 a 0. É que eles parecem... Não são dois, não. Desocupam a quadra com uma movimentação impressionante. Smith bateu forte. A bola sai e é do Brasil. Saque do Nilo. Ele que vai pra rede. Lá no fundo. Stockler levantando. Aí dá pra encarar. Quase, quase, quase. Tem a impressão que a atitude do bloqueio tem que ser um pouco mais lenta do que no vôlei tradicional. Pra não deixar o atacante definir logo. Olha o bloqueio. Mergulhou. Anjinho colocou. Recuperação. Bateu bem Anjinho. Bateu bem Anjinho. A bola vem de graça. Tentou encobrir. E não levantou Anjinho. Tá difícil. Mergulhou. Stockler os recuperou. Olha o perigo americano. O ataque. Dentro. Uma dupla que não perdoa e faz o quarto ponto 4 a zero. Tempo pedido. Tempo de 15 segundos. Chamado tempo da areia. Que é pra tirar a areia. Mas é pra tirar também a... Ou pra refrescar um pouco a cuca, Fernandão. É isso aí. E o pessoal brasileiro, logo no início que os americanos chegaram, eles ficaram até contentes. Porque eles notaram que o Jim Smith, ele estava fora de forma. Que ele estava com uma incômoda barriguinha. Mas eu tô achando que essa barriguinha aí ajudou. Porque ele tá mais leve, tá jogando mais voleibol. É a segunda semifinal. Na primeira vitória de Paulão Paulo Emílio. Sobre Moreira Garrido por 15 e 11. Paulão Paulo Emílio, dupla manhã. Está na final de amanhã. 10 da manhã, com transmissão ao vivo pra você aqui na Globo. E hoje, 4 da tarde. Futebol. Botafogo e Corinthians. Campeonato Brasileiro ao vivo do Caio Martins. Para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. Galvão Bueno estará lá. E Roberto Tomé. Boa bola do Nilo. Bate-papo ali pra descansar e combinar. A indicação pode ser bloqueio na diagonal. Vamos ver, vamos conferir. Anjinho bateu. Bloqueio na diagonal. Então o Anjinho tinha que ficar... Não, ali eles inverteram. Eles combinaram uma coisa e fizeram outra. Sacando Smith. 4 a 0, Estados Unidos. Em cima do Nilo. O ataque é dele, encarou. Mas dessa vez bate no bloqueio e sai. Bate na muralha. Que é o bloqueio do Randy Stoclos. Saiu o Nilo. Saque é dele. 4 a 0, Estados Unidos. Vai a 15. Este set. E este jogo que define o segundo finalista. O Smith bateu no meio dos dois. Sacando Stoclos. Mas o jogo está um pouco mais equilibrado. 4 a 0. Olha a tática colocada. Palma, bola! Anjinho! Essa pode ser uma saída. O talento. Veja só. O passe já meio levantado. Ele tocou. E recuperou. E foi para o saque. Dentro! Ponto brasileiro primeiro do jogo. 4 a 1. O ponto de saque é uma especialidade do Anjinho. Ele é o segundo melhor saque do campeonato. Já tinha conseguido oito aces, né? Ponto de saque. E consegue agora mais um, justo na final. Justo nessa semifinal. Numa hora ótima. 4 a 1. 5 pontos disputados. Eles vão para o descanso. Quero saber do Luiz Fernando. O que ele está pescando no computador aí. É um começo de jogo em que a vantagem dos americanos era se deve muito mais à capacidade deles de recuperar a bola. O Cindy Smith é um jogador que lhe parece que flutua por trás do bloqueio do Registoclos todo o tempo. E você vê também aí que no começo um pouco de nervosismo prejudicou os brasileiros. Dois erros de passe contra nenhum dos americanos. Dois erros de passe condenam uma equipe a levar o ponto. Desses 4 a 1 agora de vantagem dos norte-americanos. Dois pontos vieram em decoença desses erros de passe ali. Além disso, os americanos conseguiram recuperar a bola que os brasileiros não recuperaram. Ou seja, quando o Brasil armou mal o ataque, o Cindy Smith conseguiu chegar na bola e defender. Ele é nesse fundamento um dos melhores do mundo, sem nenhuma dúvida. O Anjinho sacou em cima do Stocklos. Para fora, erro de ataque do Smith. Aliás, ele sacou em cima do Smith. Está certo o Anjinho? O Smith não é tão bom atacante que você revê a jogada que o Stocklos. Bola lá em cima, o Smith bateu para fora o segundo ponto brasileiro. 4 a 2. De novo o Smith. Nilo, olha a cobertura. Quase que o Anjinho chegou nessa. Mas valeu a presença no saque de Anjinho. Foi um saque inteligente. Os brasileiros sacaram até agora 8 bolas em cima do Smith e apenas 2 em cima do Stocklos. E os americanos em compensação estão forçando mais o jogo em cima do Nilo. Que é o atacante. É como eles fizeram agora. É o atacante brasileiro, o Nilo. E agora deu contra-ataque. Agora é perigo. Abriram. É o ponto. Quinto ponto americano. O Nilo ameaçou ir para o bloqueio. Não foi. Abreu, puxou. Tentou salvar. Não conseguiu nada. Só se cansar. Quinto ponto americano. 5 a 2. Anjinho levantando. Boa largada do Nilo. Boa largada do Nilo. Desestruturando o bloqueio do Stocklos. Os americanos estão sacando o tempo inteiro em cima do Nilo. E ele está tendo uma certa dificuldade na recepção. E mesmo assim, o ataque dele está sendo prejudicado pela pouca explosão que ele tem. Principalmente velocidade de braço. Que beleza esse ponto, Fernandão. Ponto de bloqueio. Ponto de moral. Levou a galera. Terceiro ponto do Brasil. 5 a 3. Vale a pena ver de novo. Chamada garra. Voou com a alma. Abre os braços e consegue o ponto de bloqueio. Você viu de novo. Olha o resultado na torcida. O ataque agora de Stocklos. Dentro. Recupera o saque a dupla americana. E a estatística é um pouco enganosa. Porque entre os melhores bloqueios do campeonato não figura o Stocklos nem entre os 5 primeiros. O Nilo é o terceiro. Informação de Marcos Uchua. Até porque os americanos jogaram apenas 3 partidas. Tem uma média. Quer dizer, mesmo na média, ainda assim, eles não estão com o bloqueio como uma das coisas que normalmente é destaque da dupla. Vamos ver se o Anjinho passou bem no saque daquela vez. Sacou em cima do Smith. Vai Nilo pro bloqueio. Escorregou o Anjinho. Olha, o Cindy Smith é muito técnico. E muito tranquilo. Ele olhou e bateu no contrapé do brasileiro Anjinho. Vai pro saque o americano. Saque colocado. Mergulho Nilo. Agora tem que definir. Salvou o Cindy Smith. Agora no capricho. No capricho. Você, Anjinho. De novo o Cindy Smith. De novo o Cindy Smith. A bola pra fora. Rádio Brasil. Brasil insistiu na bola. Foi força a todas as bolas. Ele levantou e foi paulada. Como se fosse um jogo de quadro em que a única opção fosse essa bola espetada. Stockler levantando pra Smith. Subiu. E largou. Ele agora mostrou pra gente como é que se faz. Quando a bola tá perto da rede. E o Stockler também levantando. Acho que é o grande defeito dele. Pouco fraco. É o levantamento do Stockler. Anjinho. Sempre passando muito bem. Cara o bloqueio. Largou legal. Isso aí. No placar 5, Estados Unidos 3, Brasil. O jogo fica mais equilibrado do que se esperava. E a torcida mais feliz. Saiu o placar. É lógico. Anjinho no meio, hein. Agora deu o Stockler o ataque. Defendeu. Valeu. Você, Anjinho. Vamos nessa. Salvou o Stockler. De novo o bloqueio. Espetacular, Milo. Valeu. Mas que coisa linda. Uma bola praticamente perdida. Ele encarou. Ele encarou a ferra. Quarto ponto do Brasil. 5 a 4. Isso é pra sacudir. Vamos nessa, Brasil. Anjinho. Stockler os levantando. Tá, tá seca. Tá seca. Essa bola. Largada inteligente. Cindy Smith. 5 a 4, hein. Bom, nosso convidado. 5 a 4 é muito parecido com o milagre que o Anjinho tava falando que acreditava, né. Já é um jogo equilibrado agora nesse final. Tem que ter fé. Tem que encarar. É isso aí, Milo. O passe dele é sempre difícil. Bateu pra fora, hein. Agora um erro de ataque, um pecado de bola. 6 a 4, 10 pontos disputados. Troca de quadra, descanso. E um erro, puxa vida, um erro de ataque depois de conquistar um ponto tão difícil. Nosso convidado aqui é um especialista em bloqueio, mas parece que o Nilo nessas duas bolas ele conseguiu achar o tempo certo. Não foi, Fernando? Correto. O bloqueio, o grande macete, é o tempo de bloqueio. E na praia, mais ainda, porque na praia a dificuldade é muito maior, em razão da areia fofa. E o Anjinho conseguiu bloqueando os toques, que é um excelente atacante. Globo e você. Tudo a ver. Mundial de vôlei de praia. Oferecimento. Fisk. Samoa. Skol. E Banco do Brasil. Caiu o terceiro jogador brasileiro, sem exagero. Galera, tá em cima. Seis Estados Unidos, quatro Brasil. Jogo vai a 15. É a segunda semifinal. Primeiro finalista definido. Dupla baiana, Paulão, Paulo Emílio. Anjinho, legal, legal. O Anjinho vai mostrando que é um jogador completo em termos de fundamento de vôlei. Aí o placar. Camiseta branca, dupla norte-americana, tem 6 a 4. Lilo sacou em cima do Smith. Vai nessa no bloqueio, não. Preferiu abrir o Anjinho. Pintou o Brasil no contra-ataque. Vamos, Anjinho. Colocou a banco. O Anjinho não é só um excelente jogador de praia. Ele joga atualmente no Minas, Tênis Clube. E ele acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Ele possivelmente é o único jogador que joga tão bem em quadra quanto o praia. Stoclos. Boa defesa do Anjinho. Dá em jogo. Smith. Vai nele, Nilo. Boa, boa cortada do Smith. Outro grande jogador. Que jogão, que jogão de bola. 6 a 5, um ponto à vantagem americana. A decadência do Império Romano. Uma super produção do cinema. Covades, hoje em Supercine. Tá crescendo o Nilo no jogo. Brasileiros continuam sacando praticamente em cima do Smith. Foram 12 saques até agora nele contra 6 no Stoclos. Já conseguiram provocar dois passos de efeito ótico do Smith. Se conseguirem quebrar um pouco a tranquilidade dele, o jogo pode esquentar muito. De novo em cima do Smith. Olha aí o bloqueio em cara. Vai na cobertura. Quase, quase que o Anjinho chegou nela. Olha como ele já tá suado. Camiseta tá colada, frio. Garra. 6 a 5, tempo pedido pelos brasileiros. Tempo de areia. Tempo de areia. Os tais 15 segundos. Eles vão rápido. Aí o Anjinho tirando areia. Tempo de areia mesmo. Porque o Anjinho quando veio nessa bola agora, ele ficou completamente coberto. Ele ficou a milanesa. Nesse calor de 40 e poucos graus lá na quadra. O curioso é que os norte-americanos usam um motos especial, né? Brasileiros, não. O Anjinho queimou o tempo inteiro só pra tirar areia. Não foi nem sentar. Os americanos também chegaram na cadeira e já levantaram depressa. São 17 minutos e 40 segundos de jogo até aqui. 6 a 5, Estados Unidos. Olha a bola colocada. A largada. Ficou difícil, foi bom o saque, hein? Há que se reconhecer. É o ponto. Sétimo ponto. 7 a 5, abre dois de vantagem. A segunda bola que o Stoklos consegue jogar na rede. Ou seja, a bola bateu na fita em cima e passou. Tirando a defesa. Nilo, passou legal. Vai pro ataque. Recupera a bola pro Brasil. Vamos ver de novo. Câmera colocada bem ao lado da quadra, viu? Vai na bola em jogo. 7 a 5. Bloqueio brasileiro. Dentro. Quando o passe sai legal, a bola chega. Beleza na mão do Cindy Smith. Ele levanta pro Stoklos. Aí não tem erro. Boa, Nilo, nessa bola. Agora você no ataque. De novo o saque é do Brasil. Agora Anjinho. Nilo fica na rede. Super concentrado. Melhor momento da dupla brasileira é exatamente com Anjinho no saque. Forçado no meio dos dois. Bola aberta. E inteligentemente colocada por Stoklos. Campeonato brasileiro. Botafogo e Corinthians ao vivo. No Caio Martins. 4 da tarde. Para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro. Galvão Bueno. Roberto Tomé com vocês. Anjinho. Precipita o Anjinho. Agora salvou. O Nilo. Legal, legal. Não deu, não deu, não deu. Valeu, Nilo. Cresce a cada momento. Olha só no replay. Câmera colocada ali em cima. Batida forte. Stoklos bem que tentou. Valeu porque até cansou o jogador americano. Passou por pouco. Acho que o Stoklos pensou duas vezes aquela bola. Se eu rebato, eu tenho que voltar correndo porque o jogo vai continuar. Não vale a pena. Deixa essa bola cair porque meu desgaste vai ser muito grande. Boa bola. O passe do Nilo foi um levantamento. O Anjinho, que tem definição, tem personalidade, definiu na segunda bola. Pela primeira vez a gente viu uma coisa rara. O Stoklos reclamando com o Smith, que também reclamou com o Stoklos. Olha aí. Outro bom saque do Anjinho. Abriu o Nilo. Defendeu, voltou. Agora o Smith bateu. O Anjinho quase que pega com a esquerda. Sete Estados Unidos, cinco Brasil, dois pontos a vantagem. É a segunda semifinal do Mundial de Vôlei de Praia. Ao vivo pra você, tá aí o placar. Os americanos têm variado muito o saque. As últimas bolas foram curtinhas do Cindy Smith. Agora ele deu a bola no fundo. Anjinho no ataque. Dentro. Também merece um pouco de sorte, né? Stoklos bateu duas vezes. A bola na rede tirando da defesa. Essa aí é a sorte brasileira. Sorte porque a bola correu de fato em cima da rede. De ter caído tanto de um lado quanto de outro. Agora quem saca, tá aí na expectativa Stoklos, é o Nilo. O ataque do Smith. Nilo encara. Fala! Errando no ataque, Cindy Smith. É a mina. Sexto ponto brasileiro, sete a seis. Fica cada vez mais um jogão de bola. Brasil e Estados Unidos. Ainda Nilo no saque. Em cima do Smith. Abriu. Defendeu. Mergulhou o Anjinho. Ufa! Mas no que bateu a bola foi pro lado errado. Foi pro lado que não estava o Nilo. Mas essa garra também tá impressionando, hein? Valeu, Anjinho. Sete a seis. Um ponto a vantagem americana. Stoklos sacando em cima do Nilo. Tá melhorando o passe do Nilo. Bateu no bloqueio pra fora. Recupera o saque o Brasil. Brasil. O importante é essa recuperação da qualidade do passe do Nilo. Que praticamente o Brasil não errou em função disso. O Anjinho. Forçando bem no meio. Smith. Vai nessa, Nilo. Boa bola de Smith. Stoklos levantou a bola um pouco longe da rede. Ficou melhor pro Smith bater. Galera, né? Essa. Sete a seis Estados Unidos. Bola colocada. Bom passe do Nilo. Bom passe. O ataque é dele. Recupera o saque pro Brasil. A bola chega colocada. Leve. Perigosíssimo passe nessa circunstância. Que às vezes você dá mais força do que deve. A bola vai pra quadra adversária. Aí a definição depois. Smith no passe louco. Bola aberta. Defendeu o Nilo. Mas a bola muito forte. A dupla brasileira realmente tá no seu melhor momento. A recepção melhorou muito. O ataque também tá bem equilibrado. E agora o jogo tá praticamente igual. Eu espero que inclusive o Anjinho possa um pouquinho mais o saque. Pra que o Brasil possa conseguir o ponto. Não só a vantagem. Agora ele levanta pro Nilo. Bate e explora bem o bloqueio de Stoklos. A bola sai e recupera o saque e o Brasil. As últimas quatro bolas do Brasil no ataque bateram no bloqueio do Stoklos e caíram no chão. Estão batendo no tempo certo. Conseguindo explorar um pouco meio chapado, né? Agora o Anjinho optou pela colocação. Smith. Saiu André. Nilo. O Nilo tá saindo praticamente toda bola que ele percebe que ele pode fazer a finta. Ou seja, ameaçar o bloqueio e correr pra trás. Ele tá fazendo isso. E geralmente também a bola tá conseguindo chegar na bola. Daqui a pouco ele pega um. Agora ele passou bem pro Anjinho. Nilo, você. Olha o bloqueio de Stoklos. O oitavo ponto norte-americano 8x6. Esse era o risco. O Stoklos tava chegando. Tava chegando. Quer dizer, é preciso muita atenção nessa hora pra não deixar o passe encostar na rede a bola. Se a bola encosta, o bloqueio fica facilitado. Aí, ó. Aí é inteligência, né? Bola um pouco próxima. O bloqueio fechou bem. Dá o chapéu nele. Bota a bola colocada. Galera tá pedindo. Vamos tentar. Vamos buscar. Sacando Nilo pelo Brasil. Forçou demais. Bola fora. Na primeira semifinal, a vitória da dupla baiana. Paulão, Paulo Emílio. 15 e 11. Vencendo a Moreira e Garrido. E já se definindo como primeira dupla finalista pra amanhã. Boa bola. Isso, Nilo. Ele bate por cima do bloqueio e coloca a bola no fundo da quadra. Amanhã, 10 da manhã, ao vivo pra você. Direto aqui. O complexo esportivo instalado, construído especialmente na praia de Copacabana. Final do Mundial. Vai ver Sanjinho. O Smith coloca muito bem, hein? Quase 26 minutos de jogo. 8 a 6, Estados Unidos. Foi um ótimo saque do Brasil. E o Signe Smith conseguiu mostrar a habilidade dele pra dar o passe. dando início à armação da jogada na bola que ele colocou na mão do Storch. Aí a pedida do tempo de areia, como a chama de 15 segundos, foi da dupla brasileira. Fernandão, 8 a 6. Agora, o que precisa corrigir na dupla brasileira? Eu acho que o Brasil, inclusive, está jogando muito, muito bem. O Brasil se recuperou daquele primeiro momento, a torcida cresceu, a dupla brasileira cresceu. Agora são detalhes do vôleibol que realmente esses detalhes os americanos têm mais. Eles têm mais experiência, eles são os campeões do mundo. E eu acho que eu continuo forçando na tecla. O Brasil tem que forçar mais o saque. Entendeu? E isso vai dificultar. O Signe Smith pode cansar. E o Brasil pode crescer no jogo. Agora ele colocou. Passou bem Nilo. Anjinho de segunda. E essa variação de ataque do Brasil é importante, porque quebra um pouco a atitude de defesa da dupla americana. Nilo forçando lá no fundo. Stockels no ataque. Nilo! Que beleza! Ponto de bloqueio. Sétimo ponto, oito a sete, terceiro ponto de bloqueio de Nilo em cima do Stockels. Olha só, vale a pena ver de novo. O Signe Smith levantando, uma bola na pinta. Uma bola certa, hein? A impulsão no tempo certo do Nilo. Ponto do Brasil, oito a sete. Fernandão, olha aí, saque forçado. Eu estava acabando de falar, o Nilo Anjinho conseguiu um ponto de saque forçado, erraram dois. Os norte-americanos forçaram mais, quatro. Mas o saque forçado significa atrapalhar o passe e, em consequência, facilitar um pouco o bloqueio de quem está se defendendo. Correto, o saque forçado realmente não possibilita um bom levantamento. Aí você coloca a bola em jogo e a bola em jogo permite um contra-ataque forte. Aí a ola da galera. É só para confirmar, os termômetros aqui ao longo da Avenida Atlântica, na prática da cabana, marcam 37. Ou seja, aqui dentro do caldeirão, com a onda agitando aqui, a termodinâmica do local, o calor que reflete daquilo que vem dessa areia ali, a temperatura na quadra, tranquilamente superior a 40 graus. Aí Stoklos e no fundo Smith, na expectativa do saque de Nilo. Em cima do Stoklos, ele quer outro, hein? Olha a largada, Nilo, vamos nessa Brasil, contra-ataque, Anjinho, coloca! Sim, diz 20 na cobertura, colocação no lado errado. Anjinho agora tenta, não consegue, recupera a dupla norte-americana, evitando o ponto que seria o ponto de empate do Brasil. São os detalhes que o Fernandão chamou a atenção. Dessa vez o Brasil teve o contra-ataque, a bola na mão, não houve tranquilidade na hora do levantamento, para deixar a bola em condições de escolher o ataque. Ou seja, a bola foi colocada e Sim, de Smith estava atento. Dentro! O saque forçado na linha. O show está ali perto e confirmou. 9 a 7, abre dois pontos. De novo Stoklos forçando, em cima do Anjinho, que passa bem. O ataque é dele. Colocou legal, recupera para o Brasil. E vibrou depois. Aí Stoklos fez sinal com a mão ali do tipo, olha... Está falando demais. No entanto, né, provocação nessa hora até vale. Na bola anterior, quando foi o 8 a 7, os jogadores brasileiros correram para o banco que era ocupado pelos americanos. Ou seja, é pequena coisa, pequena provocação que às vezes funciona e tira a cabeça do jogador que está em quadro. Olha o contra-ataque. Vamos nessa, vamos nessa, Anjinho! Legal! Oitavo ponto do Brasil, isso aí! E a dupla brasileira já conseguiu duas coisas super importantes. Foi a que mais pontos fez contra a dupla americana. O anterior tinha sido o Franco Roberto Lopes apenas seis, eles já conseguiram oito. E o Nilo, três bloqueios no Stoklos. Isso já é uma coisa para contar para a história. Isso aí, Marcos Juchô. E agora você está vendo, escapou ali o parafuso que prende o canto da fita. Canto da quadra. Tudo certo. Tudo em cima. Nove a oito. Um ponto a vantagem americano. O jogo fica equilibrado. Anjinho forçando. Legal! Forçou legal! Forçou legal! A bola aberta na diagonal! Não, Anjinho! Teve a percepção de que a bola seria em diagonal, mas excepcional o ataque de Stoklos. Smith no saque. Anjinho! Boa levantada! Boa levantada! Eu não entendo por que que está havendo essa alteração tática dos americanos. Eles estão começando a sacar no Anjinho. E o Anjinho realmente está fazendo uma partida brilhante. O aproveitamento dele de ataque que deve ser cerca de 90% ou 100%. Inclusive porque essa variação dá até um certo refresco, né? Porque o Nilo, que estava indo sempre para a rede, está correndo menos. Foi nessa bola. Passe difícil. Recuperou o botão. Agora pintou o contra-ataque. Olha o perigo do ponto. O décimo ponto americano, 10 a 8. Olha aí o placar. Foi para a norte-americana, camiseta branca. 10 pontos. Brasil 8. Eles não perdoam o erro, não. Nilo é para ele o ataque. A sorte é que ele explorou a ponta do bloqueio do Stoklos que já estava na descida, viu? Olha só. Vê de novo. Centro. Outro ponto do Anjinho. Direto de saque. Nono ponto. Boa, Anjinho. Isso aí. O ponto que o Brasil precisava porque os americanos estavam agora conseguindo fazer a diferença no placar graças ao saque. Anjinho de novo. Está no dia dele. Stoklos para Smith. Messa, Nilo. Isso. Não dá mole, não, Nilo. Isso. Outra. Defendeu o Anjinho. O Brasil no contra-ataque. Você, Anjinho. Cindy Smith. Espetacular na cobertura. Na largada. Mergulha. Anjinho não chega. Lindo ponto. Disputadíssimo. Dupla brasileira. Levantando a galera. Olha o que o Anjinho tem de areia em função do mergulho dele. 10 a 9. É um pecado, Fer. A segunda chance do empate que o Anjinho teve nas mãos a segunda vez ele desperdiceu. É que essa jogada é aquela que o Cindy Smith fica escondido atrás do Stoklos. Ou seja, quem está batendo na bola quase que não vê o Smith. Pate, escolhe um lado, ele vai lá e cobre. A reclamação do Stoklos é porque o Anjinho levou muito tempo para pedir um tempo para tirar a areia. Ou seja, ele estava dentro da quadra já limpando a areia já respirando já ganhando fôlego e aí quando o jogo ia começar ele pediu tempo para tirar a areia. Quer dizer, com isso o tempo de 15 segundos transformou num intervalo de 40, 40 e pouco sem ter que sair e voltar para a quadra. Agora o Anjinho levantando para o Nilo. Boa recuperada que ele deu em cima do joelho do Cindy Smith. Aliás, a partir da próxima temporada do Mundial de Vôlei já vai ser permitida a defesa com a bola no joelho. Olha o Smith atacando. Coloca muito bem. E com isso tudo 10 a 9 é um ponto só de vantagem do Pobla Brasileira está encostado e já teve mais de uma vez a bola na mão para tentar fazer esse pontinho ali que seria o do empate. Teve esse placar no 8 a 7 teve no 9 a 8 e agora no 10 a 9 também já teve a sua oportunidade. Quer dizer, pode ser um detalhe e o jogo de repente pode ter um desfecho muito surpreendente. Importante mesmo. Fernando destaca bem que eles estão conseguindo ficar colados no placar. Olha o Stoklos. Bate no bloqueio do Nilo, sai, a bola é americana. Os americanos inclusive já apresentam alguns sinais de cansaço. Talvez não esperando que a dupla brasileira se apresentasse tão bem. E isso aí é muito bom porque a tendência é eles se cansarem mais ainda. Smith forçando o saque e bola fora. São 35 minutos de jogo agora. Já é para eles a partida mais longa aqui nesse Mundial e está sendo estafante. Eles estão cansando de começar a errar como aconteceu no saque. Mas essa paulada que deu o Stoklos ele encheu a mão. Mistura de vontade e raiva. Olha lá no fundo o placar 10 a 9. Um ponto a vantagem norte-americana. O Nilo está passando bem. Agora o ataque é com ele. Olha o bloqueio do Stoklos. Décimo primeiro ponto. 11 a 9. De novo dois pontos a vantagem. 20 pontos jogados descanso de 30 segundos. Esse foi o terceiro ponto do Randy Stoklos no bloqueio na partida. Ele já conseguiu sete bloqueios. O Nilo conseguiu cinco pontos também fez três cinco bloqueios no total e conseguiu também três pontos. Olha o Nilo aí. Muita água muito refresco que o cansaço. agora olha quem não se cansa é a galera. Olha em termos de defesa o Brasil. Lili Anjinho cinco na largada oito na cortada Smith Stoklos com a vantagem de dois. Vamos ver bem isso. Sete largadas e quatro cortadas. Fernandão e a questão da galera como é que é a galera do jogador brasileiro? É bem importante porque às vezes se você jogar num estádio num frio você também fica frio. O brasileiro latino ele gosta disso aí dessa empolgação toda. Esse erro do Nilo foi um pecado 12 a 9. Agora fica mais difícil para a dupla brasileira. Saiu 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 a bola é do Brasil. o Stock foi buscar mas a bola já tinha passado da rede. Está chorando muito também o Stock está respirando eu diria. Está ganhando tempo reclama reclama que você ganha tempo. Olha só a bola depois de bater nele no síndrome de Smith o Stock busca a bola ela já do outro lado da quadra. Olha só o braço ali que ele esticou buscou a bola já no que seria o prolongamento da quadra dos brasileiros. Vai nessa Nilo Anjinho pegou mas a bola sai. Três pontos a vantagem da dupla norte-americana o jogo vai a 15. É a segunda semifinal do Mundial de Vôlei de Praia ao vivo para você na Globo. Concentração do Anjinho. Lá em cima ele tenta na dividida legal valeu deu certo bola brasileira o plano norte-americano está catimbando mas também está um pouco nervosa vamos ver de novo o passe foi difícil o Anjinho consertou na dividida na rede Lilo em cima do Smith vai para o bloqueio os bloqueios do Brasil que deram certo foram os bloqueios no meio da rede em jogadas que o saque saiu forçado e conseguiu quebrar o passe americano essa bola o passe foi na mão é muito difícil evitar a jogada colocada deles boa bola do Nilo boa bola do Nilo o plano brasileiro é uma pequena desanimada em função do 12 e 9 também da partida que não tinha uma diferença de 3 pontos é verdade Marcos Uchoa e aí se soma o cansaço boa bola boa bola encara essa Nilo na diagonal Randy Stoklos essa jogada americana deu certo mas o saque brasileiro foi muito bom obrigou o Randy Stoklos a fazer um passe lá em que ele teve que mergulhar para ir atrás da bola abriu fora da quadra correu para bater esse tipo de saque desgasta o adversário Anjinho foi buscar Nilo uma bola difícil ele conserta e olha pintou contra-ataque a chance do 13º ponto que acontece 13 a 9 Estados Unidos não perdem um contra-ataque os norte-americanos 13 a 9 no placar você viu tempo pedido exatamente pela dupla Nilo Anjinho do Brasil agora é o tempo de 30 segundos já que eles esgotaram aqueles famosos tempos de areia eles tinham 4 tempos já utilizaram os 4 é foi fatal agora e talvez isso explique um pouco o que é que os americanos passaram a sacar em cima do anjinho eles perceberam que o anjinho ele está com algumas deficiências o passe dele você viu agora na repetição da jogada o Nilo teve que ir lá fora da quadra para botar a bola em condições de ser atacada pelo anjinho a bola foi na mão dos americanos e aí é como o Luiz Alfredo disse eles não perdoam bola de contra-ataque é muito difícil que na sequência eles desperdicem a oportunidade do ponto vocês devem estar notando a dificuldade para que o Brasil obtenha vantagem ao mesmo ponto vocês veem também uma certa facilidade que os americanos conseguem a vantagem ao mesmo ponto quer dizer isso significa o esforço que a dupla brasileira não temos de reconhecer o esforço que a dupla brasileira está fazendo é verdade está oferecendo um espetáculo de jogo aqui anjinho levantando Nilo dentro belo chapéu em cima do bloqueio do Stocks e aí o que vale muito é quilometragem porque é que nem dirigir quando você já dirigiu muito na sua vida já passou por várias situações sabe que numa pista molhada se acontece determinada coisa qual é a sua reação aqui no vôlei de praia é a mesma coisa com a quilometragem que tem o Sintin Smith para cada situação eles já passaram várias e várias vezes já sabem o que tem que fazer então vamos nessa vamos nessa anjinho ponto do Brasil o que pode valer às vezes é isso é capacidade de improvisar numa situação como agora o anjinho se colocou no meio da quadra o Sintin Smith batendo exatamente em cima dele ou seja é nessa criatividade que pode estar a saída para o Brasil quebrar a regularidade americana Nilo batendo em cima o ataque de Stocks recupera o saque a dupla norte-americana é isso que o Luiz Fernando falou de quilometragem só de dupla junto quer dizer o Stocks jogando com o Smith já são 11 anos é muito mais do que quase todas as duplas das semifinais somadas Stocks colocou bem dificultando o saque está difícil essa boa bola boa bola do Nilo salvou salvou anjinho salva o Nilo grande lance do Nilo grande lance do Nilo olha aí o replay do milagre salvou duas bolas impossíveis e depois definiu recupera o saque o Brasil 13 a 10 norte-americanos a dois pontos dos 15 que definem o final raspou na rede e queimou o saque 10 o Brasil campeonato brasileiro batafogo e corinthias ao vivo do Caio Martins hoje 4 da tarde menos para o Rio de Janeiro Galvão Bueno Tino Marcos com vocês boa colocada do Anjinho saque do Nilo brasileiros conseguem uma recuperação no jogo no placar 13 a 10 agora uma gravada do Randy Stoclos são 43 minutos agora de partida e você vê que os brasileiros mudaram um pouco a tática passaram a sacar em cima do Stoclos se for um teste para ver capacidade física eu acho que eles vão descobrir que o Randy Stoclos está muito inteiro ainda Alwin Smith Anjinho defendeu racha essa se o Nilo tivesse tido uma uma postura de levantamento e não de dividida seria invasão 13 a 10 saque norte-americano e o tempo pedido 13 a 10 Fernandão aquela bola ali dividida na rede a bola é difícil né é mas me parece que essa bola já tinha passado um pouquinho quer dizer eu acho que dificilmente ali o Anjinho teria uma solução e o Stoclos estava de frente para a bola então foi fácil para ele 14 a 10 essa bola agora deixa os americanos por um ponto de se classificarem para mais uma final numa etapa do campeonato mundial de vôlei de praia são 44 minutos de jogo agora e não há dúvida que os brasileiros cumpriram aqui além até do seu papel porque conseguiram apresentar para os americanos uma resistência que eles certamente não contavam pena que o Anjinho e o Nilo não tenham tido tranquilidade em alguns momentos chaves em que eles tiveram a bola na mão podiam ter feito o ponto e não conseguiram botar a bola no chão é aquela história da quilometragem a diferença de experiência do Sintin Smith e Randy Stoclos além é claro da categoria que eles têm e demonstram nessas partidas fez até aqui a diferença mas o jogo termina no 15 então bola em jogo vamos ver se o jogo vai ter o desfecho com esse placar dos brasileiros ficando em medo se eles conseguem se aproximar um pouco mais agora o saque do Anjinho vai respirando vai com tranquilidade enquanto a galera tenta empurrar Anjinho forçando em cima do Smith levantamento aberto abriu quase que o Nilo pegou essa quando ele viu que a bola estava muito na lateral recuou para tentar da defesa Smith no saque 14 e 10 Estados Unidos saque colocado Nilo passou bem agora tem que definir olha o bloqueio e o 15º ponto da dupla norte-americana fechando a partida 15 e 10 uma grande atuação também da dupla brasileira o Nilo tem 21 anos o Anjinho 20 portanto uma expectativa de muitos anos de uma belíssima dupla de vôleibol Nilo e Anjinho aí a imagem do esporte a confraternização e o reconhecimento da vitória norte-americana 15 e 10 Marcos Uchoa estamos aqui do lado dos Tóquios eles sempre falaram muito bem das duplas brasileiras mas parecia mais gentileza hoje parecia verdade eles sempre disseram que os equipos brasileiros eram bons mas isso pareceu mais polícia do que o usual mas hoje sempre pareceu verdade eu acho que o equipa brasileiro é sempre muito forte quando jogam sob a sua população você viu muitos, muitos equipos que não pensavam que iriam para as finais mas aqui eles estão e estão jogando em um nível muito alto obviamente o score mostra isso e obviamente temos que jogar para a melhor de nossa capacidade para ganhar eles falaram que a gente viu a dupla jogando muito bem o próprio placar disse isso e que antes a gente via outras duplas brasileiras nas semifinais e essas três duplas que estão nas semifinais são duplas novas portanto é todo um nível do Brasil que está melhorando Cindy Smith para as finais como é que você espera? o que você espera para o que você espera? eu esperto um outro muito difícil você sabe eles podem jogar bem todos os equipos existem cinco seis equipos brasileiros qualquer um de eles pode se levantar para o nível e jogar um campeão se fosse o seu dia talvez qualquer dia qualquer dia você nunca sabe eu brinquei com ele que se fosse o dia dos brasileiros talvez pela primeira vez a gente conseguisse ganhar deles já que eles participaram de cinco finais venceram quatro perderam apenas uma mas era de uma dupla americana Luiz Alfredo aí a participação do repórter Marcos Uchoa nesta definição dos finalistas do Mundial Paulão Paulo Emílio na primeira semifinal derrotando a Moreira e Garrido e nesta segunda semifinal Nilo Anjinho perdendo depois de uma bela partida Cindy Smith e Randy Stockelos amanhã ao vivo 10 da manhã a grande final do Mundial de Vôlei de Praia Paulão e Paulo Emílio dupla baiana representando o Brasil Cindy Smith e Randy Stockelos pelos Estados Unidos estaremos juntos amanhã 10 da manhã ao vivo e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma